Oi pessoal, boa tarde, eita glória, tudo bem com vocês? Creio que está tudo bem sim, porque comigo está tudo bem, está tudo bem com todo mundo Porque vai chegar uma hora que o Senhor vai botar tudo no seu devido lugar, amém? Eu vou fazer uma mesa aqui para um jantar e vou fazer um bolo em comemoração aos meus mil inscritos De agradecimento a Deus, gratidão Senhor, e de agradecimento a vocês Amém, meus amores, que estão me ajudando, todos aqueles que podem entrar, que podem se inscrever, que me assistem Cada fatia de bolo vai ser para cada um de vocês Que Deus abençoe, que Deus transpere, que Deus guarde, que Deus livre, que Deus abençoe Que Deus nunca deixe de faltar nada na mesa de vocês, e que vocês venham ser felizes Amém, meus amores, eita glória, mas vamos lá Amém, meus amores, eita glória, mais pessoas a se inscrever, que Deus abençoe Meus amores, vamos começar agora a fazer o bolo Simone vai falar os ingredientes para vocês Esse aqui é o mesmo bolo que eu fiz para o meu aniversário Aqui é o bolo do meu aniversário, eu não gravei Amém? Pode falar sim Então pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Ali no liquidificador mamãe vai colocar 5 ovos 1 xícara de óleo E 2 xícaras de açúcar E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, agora depois da água já preparada, como eu falei com vocês, é uma xícara e meia de achocolatado, daquele bem forte, tá? Tchau, tchau. E meia. Agora vamos mexendo até ele dissolver. Vamos despejar aqui no liquidificador onde está a primeira preparação. Agora vamos despejar. A mistura que está no liquidificador dentro da bacia. Vamos devolver o pão duro daqui. Amores, agora são três xícaras de farinha de trigo. Primeiro, bota uma. Você vai mexer bem para depois colocar a outra. Sem pressa, né? Eu estou com pressa, eu não vou sair. Mais uma. Vamos lá. Vamos. Mais uma. Só três. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Eita Vou ter que deixeirar ele E agora... Agora, meus amores, eu vou furar ele todinho com um garfo Que cheiroso, que cheiroso está esse bolo Eu fiz ele no tabuleiro, né? Eu fiz ele no tabuleiro, né? Agora, eu vou fazer... A cauda, eu vou fazer a cauda, né? Aqui, eu vou fazer a cauda, né? Aqui, eu vou fazer a cauda, né? Aqui, eu vou fazer a cauda, né? E aí, tá? E quanto mais for passando os dias, mais gostoso o bolo vai ficando. Essa aqui é a segunda etapa, né, Simone? Isso. Vai vir a terceira etapa ainda, tá? Vai vir a terceira etapa. Meus amores, agora eu vou fazer a cobertura do bolo, tá? O fogo está apagado, vamos fazer tudo com o fogo apagado. Duas caixas de leite começaram. Raspar tudo. Isso. Vamos lá. Uma xícara, fala o nome do chocolate, achocolatado 50% cacau. Tá? É esse chocolate, tá? Para o sejão rosado. Uma colher de sopa rasa de madeira. Minha mão tá limpa. Vamos lá. É o fogo baixo. Minha mão tá limpa. Minha vida, eu ali sempre mexendo. Esse bolo é uma delícia. Ai, Senhor da Glória. Eu tô fazendo esse bolo aqui, tô lembrando do bolo do nosso aniversário, engraçado. Parece que foi ontem. É, passa rápido, tá passando rápido, né? Poxa, muito rápido, Jesus. E a mamãe falou uma coisa certa, a cada dia que ele vai passando, né? É. Ele vai ficando mais gostosinho. Mais gostoso ainda. Muito bom. É que ele é de tabuleiro comprido, né? É. Mas aí eu resolvi fazer assim porque eu quero estrear a minha boleira. Fazer aquele bolinho pra criança, né? De aniversário, né? É. Faz em casa um bolinho, final do ano. Ele é um bolo que ele acompanha vários eventos, né, Donaui? É. Ele vai pro trabalho no final de ano. Verdade, é. É? É. 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 Meus amores, aqui está o bolo. Se você soubesse que delícia está esse bolo, olha. Esse bolo eu fiz pro meu aniversário. Veio duas amigas aqui, né? E eu fiz. Ficou uma delícia. E cada dia que ele vai passando, ele vai ficando mais gostoso. Só tem que eu não programei de fazer esse bolo para os mil amigos. Eu não providenciei nada para botar em cima, né? Escrito YouTube, né, Simone? É. Mas eu creio que vocês vão me ajudar a chegar aos dois mil, né, Simone? Isso. Aí eu creio que eu vou fazer um bolo com um negócio bacana. Vocês já estão me ajudando. Fica tranquilo que vocês já estão me ajudando. Eu só quero que vocês dêem um like pra mim. E vocês participem mais comigo. Porque nós somos uma família, né? Vocês estão entrando dentro da minha casa. Nós somos uma família. E com certeza vamos ficar muitos anos juntos. Até o dia que o papai quiser, né? Que a gente venha nos ficar juntos. E eu creio que eu vou fazer um bolo mais bacana. Agora eu falo pra vocês. Está uma delícia. Agora eu vou inventar aqui. Se eu pudesse perguntar a vocês como eu poderia fazer com esse chocolate aqui e esse aqui. Mas vocês não participam comigo, falando comigo. Eu vou fazer aqui. Um jeitinho aqui pra ficar bonitinho. Tá? Ó. Me veio agora na ideia de fazer assim. Vamos fazer. Vai ficar bonito. Tá muito gostoso, meus amores. Muito gostoso esse bolo. Eu agradeço muito a Deus. Muito ao Senhor Jesus. Muito obrigada, meu papai querido. Gratidão. Que é tudo de coração, tá? Tô fazendo tudo. De coração. Eu tô pra fazer esse bolo já há um bom tempo. E agora o que? O chocolate. Como é que eu boto? Olha como é que ficou bonitinho. Bonitinho, não. Ficou bonito. Ficou bonito e gostoso. Eita, Glória. Obrigada, Senhor. Eu nunca vou me cansar de agradecer ao Senhor. Ficou lindo, né? Eita, Glória. Oi, meus amores. Maravilha de Deus. Esse jantar, a qual vocês viram eu fazendo. Eu, primeiramente, eu convido o Senhor Jesus, que é o meu grande amigo. É o meu pai, é a minha mãe, é o meu noivo, é o meu marido. Ele é tudo pra mim. Depois que eu passei a conhecer Jesus, eu não sei explicar, porque Jesus não se explica. Então, primeiramente, para Ele. E depois dê-lhe para vocês. Amém? Eu agradeço ao Senhor pelo que Ele está fazendo na minha vida. E depois eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveram. Aqueles que podem me ajudar, aqueles que teve força de vontade para me ajudar. Eu agradeço ao Senhor pela vida de vocês. E eu estou sempre fazendo a oração pela minha casa, minha vida, minha família. Eu estou sempre incluindo vocês. Nós temos que incluir vocês. E eu estou muito feliz hoje. Hoje é um dia de felicidade. São Simone, fala. 1.047 coleguinhas. Deixa a glória. Muito obrigado, meus amigos, meus amores. Com todo o respeito. Tem homens também, né? Que gostam do nosso trabalho desde quando nós começamos. Com todo o meu respeito. Muito obrigado, meus amores. Esse bolo que eu fiz está uma delícia. Está uma delícia esse bolo. Foi o bolo que eu fiz no meu aniversário. E o nosso jantar também está uma delícia. Isso é simples, mas está uma delícia. Eu convido vocês. Fala para o pessoal aí o que a senhora fez de cardápio. Olha, aqui tem o nosso bolo de sobrevivência. Eita a glória. Tem a nossa alface. Tem o nosso bife de fígado. Aqui tem o nosso feijão. Aqui tem o nosso arroz. E aqui tem a nossa maionese. E a nossa pepsi. Amém, meus amores. É para mim, minha filha. O meu neto. Para Deus e para vocês. Porque aqui nós três trabalhamos muito. Trabalhamos duro. Para poder fazer um trabalho bacana. Um trabalho maravilhoso. Às vezes a pessoa pensa que é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. E agora eu tenho certeza. que os meus inscritos, aqueles que gostam do meu trabalho, vão me ajudar a chegar até aos dois mil inscritos. Né, Simone? Eita glória. Eita glória. Eu peço a vocês, que vocês estejam sempre comigo. Vocês gostaram do meu trabalho? Olha a minha casa. Vocês gostaram do meu trabalho? Faço para a gente e faço para vocês. Esse é o nosso trabalho. E eu estou muito feliz com o meu trabalho. E eu agradeço por cada um daquele que tem carinho pela minha vida e a vida da minha família. Eu estou começando nesse trabalho. Ainda estou pequenininha. Mas eu creio que com a minha força de vontade e com o meu Senhor na frente, eu vou conseguir chegar até onde Deus quer que eu venha chegar. Amei, meus amores. Mas vamos papá. Hum, está muito cheiroso e muito gostoso. Bora. Amei, meus amores. Amei, meus amores. Santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra do mal. Pois teu reino poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meu Deus amor. Bora. Tchau, tchau. 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 Meus amores, já jantamos. Janta maravilhosa, simples e maravilhosa, né? Que faz parte da nossa festividade, não é verdade? Agora vamos ao nosso bolo que está lindo e gostoso. Vamos lá? O primeiro pedaço é do Senhor Jesus. Tchau, tchau, tchau. E não saiu inteiro porque está bem fofinho. É, está bem fofinho. Está bem fofinho. Conforme vai ficar na geladeira, né? Fica durinho. Senhor, muito obrigado. Primeiramente é para Ti, amor da minha vida. E depois é para os meus escritos, meus amores. Amém, meus amores? Olha que coisa linda. Vamos lá? Vamos provar? Olha como é que ficou lindo o pratinho que eu comprei. Meus amores. Amanhã, então, ele na geladeira. Divino, meus amores. Divino, meus amores. Deixa eu dar um prato aqui para ele. Fofinho. Outro pratinho aqui, Marcos. Um pedaço. Olha, gente, eu vou provar o primeiro pedaço para ver se está bom. Eu vou dar o julho. Olha como é que fica bonito no pratinho branco. Nota 10. Está muito gostoso. Deixa eu ver a nota. Cada dia que for passando, ele vai ficando mais gostoso ainda. Não é melado. Come, Simona. Isso aqui é para todos vocês que têm carinho com a minha pessoa, que se escreveu. Que sentiu no coração de me ajudar. E que vocês estão vendo serviço. Estão vendo trabalho. Porque nós temos que apresentar trabalho para vocês. E eu tenho certeza que eu estou apresentando um bom trabalho para vocês. Amém, meus amores. Amém. 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 Amém.